Seja muito bem vindo hominidia, seja muito bem vindo hominidia para mais um episódio aqui de The Messenger reta final tá acabando tá acabando eu sou mancha eu sou o Vitor aqui já na apreensão tá tá apreensivo Vitor porque vai acabar cara vai acabar acabar vai acabar mas o jogo deu uma pernada na gente ou a gente deu uma pernada no jogo não sei a gente se deu uma pernada eu acho que é mais é pois é chegamos aqui serelepe pimpões serelepe pimpões aqui para poder jogar esse jogo maravilhoso e pimba o portal estava aberto o que significa que a parte final do último episódio foi completamente desfeita não salvamos nós tivemos que fazer de novo quem nunca aqui não é para começar o episódio de hoje bem aquecido cara você já tá aí exatamente adrenalina já ou só só virado não como é que é na força do ódio como você gosta de falar não é calibrado vamos começar vamos começar o seu vai lançando mantra enquanto eu me encaminho para colocar as notas musicais você que tá aí calibrado na força do homem deixa o like aí pra gente por favor se puder se inscreva espalha a palavra e comente comente que tá se divertindo que que não tá legal a gente poder melhorar não é isso mesmo mas é isso aí é isso aí vamos lá lá a quase e aí e aí o criador tá que interagir com a caixinha viu cachorro tá vendo e a música dizendo aqui ela é relíquia que matei a maldição da humanidade é eu e aí que a gente ainda não tinha interagido com ela né aí ó tudo de uma vez Está completa Depois da melodia, acaba o show Você vai embora pra casa Não tem musicais É, realmente Ninja Parecendo o vídeo de Do Ryan George Lá da escola pra adulto Ninguém sabe de nada Ninguém sabe de nada, não Ninguém sabe nada Mas alguém deve saber, não Todo mundo só faz o que acha que é certo E vê o que segue Que seja importante Contemplem, a melodia está completa Impossível Estamos no fim É Eu completei a melodia Você sabe o que fazer a seguir? Irmão, não tenho nem mais o que vender Você me tirou do serviço Comprou todo o meu estoque E nem pagou pelas dicas Ou seja Levamos o lojista à falência Não parecia... O que é isso, gente? Quando é que eu falei isso? O cara está falando contigo ou com o mensageiro? Está ficando com medo, cara Ai meu Deus Senta que lá vem história Exatamente Ele puxou um bagulho do bolso ali O que é aquilo? Ions Atrás Uma civilização gigante vivia nas nuvens Protegendo o mundo de forças desconhecidas Olha a civilização de gigantes Pô, a gente conheceu um gigante Você lembra do gigante, cara? Pô, ganha um gigante Tinha as indiretas do gigante Que não podemos pronunciar É... Séculos se passaram em harmonia Até que um dia eles assistiram Impotentes Meu Deus, tadinhos Enquanto o mundo inteiro estava inundado Era inundado O senhor lê aí, então Pô, o senhor... O senhor já começou? Rúne pedaço de terra estou Sempre adaptável A humanidade reuniu seus sobreviventes Construiu um enorme templo Onde eles tentariam encontrar um novo propósito Aí, novo propósito Que as pessoas têm que ter propósito Sem propósito dá ruim Mente parada, piscina do demônio Respondendo a chamada desses tempos Contou a base O casal formidável Se apresentou para liderar Aí, ó Casal formidável Você vê que o texto toma o tempo, né? Doutada de uma voz Bela, habilidade sobrenatural Para criar ornamentos Pinnuts, outros Todos a chamavam de Musa E ele, sempre estoico Destemido e misterioso Foi chamado de Sombra Que isso Aí, agora vai o senhor Depois de uma década De relativa estabilidade Os céus começaram a brilhar em vermelho Como se uma guerra Estivesse sendo travada Contra os gigantes do céu Ah, tá vendo? Lameja o parágrafo Usar céu duas vezes Não fica bonito, não De fato Um exército de demônios Destruidores de mundo Havia encontrado o reino humano Que isso, hein? Os protetores da humanidade À beira da extinção A Musa e o Sombra Inspiraram todos a se prepararem Para o ataque inevitável Inevitável O exército de demônios Era forte demais O templo foi perdido E a Musa foi morta Enquanto tentava proteger seu povo Rapaz, mataram a moça Já tô puto com esses demônios já Lutando contra as lágrimas Sombra pegou a criação final dela Para manter uma lembrança Uma caixa Para manter como lembrança Uma caixa de música Tá vendo? Ó que beleza Dá uma rosinha ali Abandonando o templo Para o rei demônio Ele levou os últimos sobreviventes De sua raça Para a margem oeste da ilha Aí, ó O pessoal fugindo As crianças ali no colo Aquela criança ali tá feliz Aquele moleque ali, ó Tá na carcunda A viagem toda Essa última defesa Foi bem sucedida E depois de instruir seu povo A reconstruírem E permanecerem escondidos O Sombra Testou só Cara, eu não consigo ler Sombra E não lembrar do Ratinho Você me perdoe Eu não tô conseguindo Levar isso com seriedade Cego pela raiva Ele disparou em direção ao templo Em uma tentativa insensata Insensata De derrubar o rei demônio Insensato coração É uma música Cara que ele tinha perdido tudo Insultado pela ousadia E alegria desse ser derrotado O rei demônio optou por um castigo Pior que a morte Mandou ele pro programa do Ratinho Corrompendo a lembrança De seu amor com a magia demoníaca Ele transformou a caixa de música do Sombra Em uma conexão para o reino humano Que isso gente A cada 500 anos Eles voltariam para torturar a humanidade Até que abandonassem toda a esperança E se entregassem à extinção Rapaz Até que pra alguém cheio de poder Esse rei demônio foi bem tranquilo De matar O Sombra foi forçado a usar uma máscara amaldiçoada Que sequestraria sua mente E o manteria em um estado de perpétuo sofrimento Ele é Irmão gêmeo do Luiz XIV Alguma coisa assim Jogado dentro da caixa de música Ele tocaria o órgão Que isso gente Sempre para brader Ele agita Ele quer ir para Dessa pressão Mental quanto física Ele seria o único A garantir que a maldição em seu legado Seria mantida Mas o desejo do Sombra era forte E sua sanidade voltaria em lapsos Permitindo que ele usasse Seu crescente conhecimento de magia demoníaca Rapaz Que isso gente É tocação de órgão É magia demoníaca Esse jogo deu uma virada forte A luta para se livrar da maldição Duraria séculos Então seu povo precisaria Da habilidade de cooperar Durante gerações É porque realmente Isso a humanidade não tem Isso eu concordo com o Sombra Esse negócio de cooperar Durante gerações Não acontece Só o cooperar já está difícil Durante gerações Então É realmente A viagem no tempo era a chave Cadê o Einstein? Com seu último esforço de sanidade Ele escreveu um pergaminho Imbuído com o poder suficiente Para sintonizar seu portador Com a magia do tempo O pai está escrevendo ali Quem é que escreve com a mão esquerda Apontando para frente gente? Ah tá Agora entendi Antes de perder a cabeça completamente Ele teletransportou Sua última esperança O pergaminho Para o esconderijo do seu povo Rapaz Que loucura hein Quem diria que o Sombra Teria um passado tão Tão tenso Como logo perceberam O pergaminho Eles permitiam enxergar Manifestações estranhas Coisas que nem toda mente Era capaz de suportar E o pergaminho era o mapa também Tem que deixar isso claro hein Apenas alguns aventureiros Corazosos tinham força De vontade suficiente Para carregarem o pergaminho Eles foram batizados de Mensageiros Olha Tem uma moça ali ó Katniss É verdinha ali ó Tem o Jaspion também Tem o nosso amigo Thor Tem o Aang ali ó Só gente boa Só Ih rapaz Com a capacidade de atravessar E rumo do espaço de tempo Eles ganharam Com acesso ao vazio Com refúgio seguro Fora do tempo Mensageiros de todos os períodos Do tempo logo se reuniram E o ponto de encontro Perfeito para a sua interminável guerra Era o O que? O baixo vazio? O O baixo Baixo universo? Pessoal ali só tomando cachaça E fazendo palhaçada Mas no fim das contas Conhecer habitantes do futuro Ou mesmo o seu próprio Eu alternativo Pode ser problemático Para alguns É pra você que não gosta De você mesmo Conhecer você Deve ser transo É Depois de alguns incidentes Onde mensageiros Mais primitivos Entraram em choque Eles optaram Por esconder suas aparências Rapaz Mas Usaram onde ali Errado Mas tudo bem Hã? Só entendeu Por que Que o pessoal Errou a B Assim A ordem dos vestes azuis Foi fundada E juntos Eles construíram Sua sede A torre do tempo Rapaz Que loucura E quero saber Onde arruma Esse colar de pérola Que todo mundo tem Cada ciclo Da maldição Teria seu campeão Que se juntaria A ordem Depois de passar O pergaminho Para o próximo Mensageiro Ih, olha eu ali Mas tem um espaço Ali pra segunda espada Cadê a minha segunda espada? Até a espada E o pergaminho Pô Ah, é verdade Com o apoio Dos vestes azuis Depois de muitos ciclos A caixa de música Foi recuperada Do tempo esquecido Rapaz Se o tempo Tá esquecido Como é que o pessoal Chegou nele? Deixa eu me responda Estou entrando por acaso Embora a relíquia Fosse poderosa demais Para ser destruída Uma nova esperança Foi encontrada Naquele dia Meu Deus Quanto texto Cara Não é? Senhor Jesus Momento Livro Forças misteriosas Do mundo Começaram a se materializar Na forma de notas Musicais mágicas Rapaz Olha que loucura E tocou o que No final? Proibidão Eu não Lembro da nota Depois que o mensageiro Particularmente talentoso Conseguiu reunir Duas delas Uma ideia surgiu Uma ideia tão insana Que talvez funcionasse Rapaz Enquanto isso Tá o cara lá dentro Tocando o órgão Não é isso? Exatamente Se eles criassem Uma melodia forte O suficiente Para violar o feitiço De proteção Da caixa de música Talvez o mensageiro Poderia entrar E resgatar o sombra Rapaz Todos esses anos Acabou E agora você sabe Não tenho certeza Do que você encontra Lá dentro da caixa de música Mas se temos a chance De salvar o sombra É essa Rapaz Nunca pensei que o sombra Fosse tão importante Fique alerta A mente dele Deve ter invocado Todos os tipos de armadilha Boa sorte lá fora No caso lá dentro Exatamente o que eu ia falar A caixa de música chama A caixa de música chama Você é parente do tabuleiro Lá do Gilmande? O grande Gilmande Você lembra? Eu só vi o clássico Eu também Está pronto para Constar sua mente Depois de tantas revelações Rapaz Está Eu estou preocupado Com o sombra Lá dentro Espero que tenha Comido o suficiente Tempo de descanso É E aí E aí que eu estou indo Não é para ir? Eita Vamos embora Estou indo Estou indo Porra De graça é essa Em mancha Em mancha É ótimo Ninja Se eu não se chamou De sombra Está ótimo Está bom Está ótimo Maravilhoso Elevador Elevador Oh Oh do coco Oh Eu se concentro Eu se concentro Estou tentando O elevador O elevador Os bichos voltaram O que é isso Gente O que é que os bichos voltaram Aí Estou bolado Com esse bicho Do cu Aqui Olha Tem rola Atenção Atenção Estamos indo Estamos indo Os trancos e barrancos Mas estamos indo Esse bicho do coco De novo É aqui para baixo Não É para onde Que eu tenho que ir Volta Desce 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 Ah tem uma Paradinha aqui Ai Ei Aí a gente volta Para o início Claro Porque não tem nenhum Save no meio do caminho Excelente Excelente Como diz você Totalmente excelente Boa rapaz É quase Qual o nome disso Epic Save Rapaz Qual o nome disso Pô E dessa vez O senhor não se espetou Na pontinha ali Da birós É Caraca Vou te contar não Esse maluco Tem uma mira Muito escrota Não é rapaz Ah lá Se tu não tivesse usado O gun Se tivesse andado Na moral Ele ia te acertar Eu vi Eu percebi Ah Vaco Desgra Ah Toma Corno Porque a raiva Existe Ela é real O agar O ódio é firme Rapaz Tu passou ali No limite A merda Já tô consciência Já tá aberto Ah Já tá aberto Vai fechar Não Fiquei aqui na ansiedade Se ia fechar ou não Peraí 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 Rapaz Rapaz Isso aqui Tá me dando um medo Não sei porquê Te chamaram Ah As porradas de graça É sempre É sempre bom Ah sim Eu dizia Antes do Dizia eu Que é aritmética Exatamente Dizia eu Antes do corte Sim E Eu confesso Que eu fiquei um pouco Perdido com essa história Aí Meio Deus Ex máquina Aí no final Não Não comprei muito Esse barulho Aí não Né Assim É aquela É sempre o risco Você apresentar Muitos elementos Personagens Exatamente É um risco Bem grande até A chance de não Funcionar Que? É É Mas assim Tipo Tem É que sei lá Eu Particularmente Não tenho Não tenho necessidade De que me expliquem Tudo Sabe? Por exemplo Peraí Calma aí Que eu tô sofrendo Um filme Que eu gosto Bastante É Aquele do dia Da marmota Que brinca Com essa coisa Do tempo Também E momento Algum Se dá O trabalho De te explicar Por que Que aquilo Aconteceu E como É que o negócio Acaba A situação Só acontece E é isso aí Então Gente A questão A questão De ter Toda Uma História Por detrás Do Do Ninja Sim Sim Aquele filme Teria perdido Muito Se colocassem Algo Místico Na Ah Totalmente Na história Do Bill Murray Né Concordo Com o senhor Rapaz Epic Save Ali agora De novo Agora foi O senhor Aliás Se concentrei Opa Show Tá vendo Você ia comentar Falar que eu tô Com pouco sangue Exatamente Isso Vou ficar com pouco Sangue de novo Rapaz Capriciose Essa 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 Parte Aqui Não é Ah Espera aí Aguenta aí Aguenta aí Que aqui Ah Droga Tem que ser Antes de subir Foi Pode trocar Pra outra Isso É Eu percebi Mas pelo menos O negócio não te derruba Pô Vou te falar Hein Vamo lá De gavar De gavar Que isso Ninja Rapaz Ninja deu a louca Ali Soltou loucamente Eu achei Que eu sonhei E tu acha que eu não achei É impressão minha Ou ele puxou o bagulho Quando tava voltando Eu acho que sim Eu tenho essa impressão também E quebrou minhas pernas aqui Completamente O senhor Mandou Por minuto Isso aí Putz Ah Ótimo Ah Moleque Aqui é Só na Só na capacidade De Entendeu Ó Deixando o mestre Rapaz Eu posso fazer um adendo Eles foram muito maneiros Aqui Porque aqui podia ser Aquela parede Que não pega Logo Isso tudo Entendeu Eu achei Eu fiquei com medo Do senhor pular E o O Ah Peraí Deixa eu ver Se tem alguma Tem alguma história Aqui do logista Sempre importante Bem pensado Bem pensado Aí ó E cá estamos No final A bunda De você Não me entendeu Difícil É claro Aqui vem uma pra você Era a vez Um menino preso Em um poço Ninguém sabia bem Por que ele estava lá As pessoas achavam Que ele caiu Enquanto brincava Ou que alguém O havia empurrado Na verdade Ele havia pulado lá Ele mesmo Rapaz Ele passou anos No poço Defiando ansiosamente Sentindo-se totalmente Será que tinha um órgão Lá pra ele tocar Inadequado Meu Deus É uma criança De compartilhar Suas ideias O órgão Cara Aquele pianão Que tem igreja Pô Tudo pensando besteira Mas tenho crescido Cercado por vergonha Sua força de vontade Era débil É por isso que o poço Ele convinha tão perfeitamente O lugar parece que escondeu Onde ele poderia ficar sozinho Com suas histórias Sem ninguém pra zombar dele Ou julgá-lo Uma vida segura Infelizmente Desprovida de propósito Mas pelo fim Protegida da rejeição Meu Deus Um dia Enquanto ele estava brincando De faz de conta Um andarilho Que passava por lá Olhou pra dentro do poço Ei O que está acontecendo Aí embaixo? Ele perguntou Curioso Pensando em entrar na brincadeira Ah nada Desculpe pelo barulho Respondeu o menino E assim o poço E assim o poço permaneceu Em silêncio Por semanas Meu Deus O andarilho Paciente compassivo Sentou-se na beira do poço Durante todo esse tempo Ele já estava decidido Ele falou Que fosse necessário Pra tirar aquele garotinho De lá Para que ele pudesse compartilhar Suas histórias com o mundo E ser governador do Rio de Janeiro Não Essa parte não A chama criativa do coração Daquele menino Se recusou a morrer E eventualmente Ele começou a interpretar Personagens novamente E assim o andarilho Começou cautelosamente A interagir com ele novamente Dizendo-lhe Que suas histórias Eram divertidas E que não havia nada De que se envergonhar A amizade deles Foi construída muito lentamente A partir de intenções Genuínas e confiança Alguns meses depois O andarilho e o menino Estavam sentados juntos Dentro do poço Rindo e compartilhando Cara, essa água desse poço Cara Batesada fortemente É Cada vez mais habitável E os pedestres Começaram a olhar pra dentro Meu Deus Acho que não sou o único Que gostaria de ouvir Suas histórias O andarilho mencionou um dia Tenho muito medo de sair O garotinho respondeu Tudo bem Garotinho o andarilho Avise-me quando estiver pronto Anos se passaram Com a imaginação do menino Se tornando mais focada Seus pensamentos de histórias Se moldando Em um mundinho Bem formulado Então um dia Ele decidiu testar a sorte Ele construiria este mundo E o mostraria a todos O andarilho ajudou A sair Merci, Felipe Ah, valeu, Felipe O garotinho compartilhou Suas ideias Com os criadores De todos os tipos Por sua surpresa Eles queriam ajudar A construí-lo Ah, cara É a história da empresa, cara Ele juntaram A pequena equipe Menino se tornou oficialmente O escritor Eu gostaria de poder dizer Que tudo terminou Com fama e dinheiro Mas acho que você sabe Que isso não é o motivo De toda essa jornada A gente tem mais um dia A Silvain Eric A Martim A Michael A ponta esquerda do Flamengo Merci, Felipe Ah, Jean-Luc Ah, Carl Como esqueci do Carl E a Savana Pô, nas suas Grande bioma africana Ah, Magali E sua melancia Sobre o que vamos conversar Não tem mais nada pra conversar Poxa Deixou meus olhos Cheios de lágrima Aqui o lojista E Ficamos por aqui Por hoje, meu bom Acho que sim Acho que sim Acho que tá bom Muita história Muita apalação O pessoal tá cansado Não é? O Ninho tá cansado Precisa colocar os pensamentos No lugar Muita gente nova Negócio de sombra Musa Ele ficou patrofiado Deixar ele aqui na esteira Ficou muito tempo parado, Ninja 500 anos parado Ô, rapaz Tô tomando uns cacete aqui É... É isso aí, minha gente Episódio mais curto Porque o outro episódio Será o último Certo, Vitor? Exatamente Exatamente Estamos próximos do time Isso aí, isso aí Valeu, minha gente Fortíssimo abraço Quem gostou daquele like Daquela inscrição marota Por favor Espalha a palavra Por favor E... Um ótimo dia pra você E até o próximo episódio Aquele abraço Uh... E... E... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri